Essa estrutura aqui do meso, do esencefalo, reúne todas as informações sensoriais e diz, caramba, que oportunidade! Como é que ela diz isso? Liberando uma enorme quantidade de dopamina nessas estruturas. Mas uma das coisas mais cruéis que esse sistema faz é que esse mesmo neurônio que estimula a atividade emocional, para que você escolha o comportamento que vai te trazer recompensa. No córtex pré-frontal, ela tem ação inibitória. Então, enquanto você recebe uma ação excitatória para comer o bolo, o único que podia te ajudar a não fazer isso, que é o grilo falante, acabou de tomar uma martelada na cabeça. Quanto mais dopamina tiver, menos o grilo falante consegue falar. A ponto de você botar na boca, mastigar e engolir, ele falar, você comeu esse negócio? Comi, agora já foi. Mas é interessante porque você provavelmente vai ter ouvido falar que o controle cognitivo, que a capacidade de reter seus impulsos, está no córtex pré-frontal. Só não te falaram que ele toma um blackout toda vez que você tem um impulso. Então ele tem que ser mil vezes mais forte do que ele teria que ser em qualquer outra situação. Por isso que é possível que você contenha algum impulso fraco, como aquele café da manhã, mas o bolo já não dá para conter. Será que está sob seu comando? Será que isso não é exatamente um dos aspectos da tal inteligência emocional? Você conseguir construir circuitos dopaminérgicos para aquilo que efetivamente é bom para você? Você sabe que a procrastinação é um comportamento que gera angústia? Procrastinação é um fenômeno de prazer. Eu procrastino para sentir prazer. Eu vou me lascar amanhã, tudo bem. Amanhã eu procrastino para depois de amanhã também, tem essa? Na hora em que eu falo o que eu não vou fazer hoje, eu não sinto angústia, eu sinto alívio. Então se a pessoa não compreende a dinâmica emocional que ela está vivendo num dado momento, se ela não percebe que a emoção é preponderante, e se ela não tem essa meta análise, se ela não acompanha o drive emocional dela o tempo todo e faz a leitura do que ela sente em cada uma das situações, ela não tem consciência emocional. Que é o primeiro passo para você poder ter inteligência emocional. Minimamente você precisa acompanhar a tua emoção se desenvolvendo, se expressando, acontecendo. Porque se isso acontecer, não tem como você gerenciar a emoção. Eu preciso perceber que a hora que eu mando uma procrastinação, eu fiquei bem. Por sinal, eu fico dizendo que procrastinar é coisa de loser. Quando na verdade eu estou fazendo isso em busca de alívio. Então a primeira pergunta é, por que eu tenho coisas para fazer que eu preciso buscar alívio? Que recurso me falta? Por que fazer um relatório me dói tanto? Será que eu devo mesmo ter uma ocupação que me pede para fazer coisas que eu sofro tanto? E se sim, faz parte do meu trabalho, o que eu posso colocar aqui como recurso que me ajuda a fazer isso? Ao invés de ficar com chicote, enlouquecido. Que divide a sociedade em winners and losers. A gente tem uma emocionalidade mais positiva. Mas quando vai para o ambiente corporativo, a gente fica imitando o modelo. Quando no fundo a única coisa que a gente devia avaliar de verdade é se a pessoa realmente entregou tudo o que ela tinha para aquilo. Independentemente do resultado que ela teve. De todos os recursos que ela tinha disponível, se ela conseguiu colocar ali. Porque o que a gente precisa avaliar de fato é motivação e engajamento. Não produtividade. Não produtividade. Não! Não 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 Não